Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom rapaziada, no último final de semana eu consegui fazer 19 barra 1 no FUT Champions. E aqui nesse vídeo eu trago pra vocês uma das partidas aí que foi mais legais que eu fiz durante o FUT Champions, né? Que foi um dos jogos mais difíceis que eu enfrentei. Então eu espero que vocês curtam assistir esse vídeo aqui. A ideia dele é mostrar pra vocês, trazer uma das partidas, né? Vou até mostrar pra vocês aqui. Isso daqui é um print, né rapaziada? Obviamente. Aqui eu ainda estava 16 barra 1, né? Depois desse outro aqui, como vocês podem ver, eu já estava 18 barra 1. Aí no último jogo eu tinha que ganhar pra garantir o rank 1, o 19 barra 1, né? Vocês podem até ver aqui, né? Nas informações aqui, que foi no dia 13 do 3 que eu tirei esse print aqui. Então foi no último domingo, né? Que foi quando eu terminei de jogar a WL. Aí já estava terminando, né? Acho que aqui já era quase uma da manhã no domingo, beleza? Bom, manos, vamos lá então. Vamos pro jogo sem muita enrolação. Vou colocar aqui na partida, né? É uma partida salva. Eu vou analisar um pouco o jogo. E eu vou comentar aqui o que eu fiz, né? Durante o game. Ele já começa com 4 minutos e 25, né? Deixa eu só ligar o áudio aqui. Aí, agora sim. Liguei o áudio aqui. O meu adversário está com o uniforme preto, né? E o meu time está com o uniforme branco. Ele já tentou o cruzamento pro CR7 com o Jerezinho e bola na ponta ali, né? Coisas importantes que eu devo falar pra vocês aqui, tá? Eu estou jogando na 4-3-2-1, beleza? Não, olha só, eu perdi a bola com o Van Dijk na saída de jogo. Ele roubou com um quadrado. Tentou a bola na segunda trave pro Raspadori. Eu acho que a maior opção dele seria o passe por baixo no CR7, né? Mas o cruzamento, confesso que me surpreendeu. Mas o Cafu fechou bem ali também. Não deu pra mostrar o time do adversário no início do jogo. Porque demorei pra dar o passe e o Jerezinho está impedido. Achei que não estava. Não deu pra mostrar o time do adversário, rapaziada. Porque eu fiz a captura direto pelo play, tá? E já estava... Olha só, boa bola pra Raspadori. Ainda bem que estava impedido. Só salva 15 minutos, tá, rapaziada? Ou 15 minutos ou meia hora. E eu não consegui gravar meia hora. Porque a memória do meu play já está cheia. Então eu só consegui gravar 15 minutos. Não sei porque que dá essa bugada de vez em quando. Mas o time dele é um time bacana. Tem uma Taus ali na defesa. Tem Pogba, Locatelli, Jerezinho. É um bom time, tá, rapaziada? Claro que o meu é melhor, tá? O time tem mais qualidade. Ele está com um 7-7 Holy Breaker ali. Se eu não me engano. Boa jogada na ponta que eu tentei com a Wairan. Ele conseguiu roubar bem. Desarmar, né? Marcar, no caso. Boa bola pro Jerezinho na ponta. A válvula de escape do time dele. Usou o ball roll, deu o passo pra dentro. E eu acho que ele tentou finalizar de 3 dedos aqui, tá? E o jogador acabou finalizando de letra. Pra minha sorte, né? Que a jogada foi boa. Ele força bastante o cruzamento. Tem CR7, né? Então é um jogador que é bom na bola aérea. Olha o Yacht-Head disparando. Boa bola. Só que o Mataus conseguiu se recuperar. Muito boa essa carta do Mataus, né? Mataus e Maldini. E Smaulen, a zaga dele. Ele tá com... Ah, não. O Maldini é o lateral esquerdo. Maldini é o lateral esquerdo. Bom giro do Vieira. Tentando achar espaço. Boa bola no Wairan. Bola na ponta pro Cancelo. Usando o lateral, né? O fundo do campo pra... Pra ganhar profundidade, né? E isso aqui é uma jogada muito boa. Ainda mais na nova geração. Bom desarme do Van Dijk. Pena que o chute do... O Cantona saiu fraco. Agora mais uma oportunidade aqui. Não consegui driblar. Não consegui fazer nada ali. Fui mal no lance. Demorei pra ter reação, talvez. Ou o jogador não respondeu comando, né? WL, vocês sabem como é. Confesso que não lembra exatamente o que rolou. Mas é bem comum o jogador não responder comando, infelizmente. Só que eu tinha que ter sido mais rápido ali com o Cantona, né? Ficar frente a frente com o zagueiro. A gente tem que buscar um passe ou um drible rápido. Porque se ficar parado, ó... Vai acontecer isso que eu fiz agora com o Lúcio aí. Antecipação, né? De quem tá com uma marcação rápida assim, né? Tá com uma boa leitura de jogo, né? Agora eu tentei o elástico ali com... Ó... Na sobradinha, contei com a sorte. Dei o elástico invertido com o Mbappé. A bola chegou no GRzinho. Olha aqui, rapaziada. Quase que eu dei azar aqui, hein? Marquei certinho. Quase que a bola passa pro CR7. Aí consegui... Tentei chutar de cavadinha com o GRzinho. Porque o goleiro tava em cima. A bola acabou sobrando. 1x0. Marcos, por que que eu não trouxe... Outro jogo aqui, tá? Pô... Muitas partidas aqui do Fute Champions. A boa bola do Mbappé pro Al-Airã. Ó, o chute rasteiro do Al-Airã. Na perna boa dele dentro da área. Inexplicável, né? Tentei acertar o time de ainda não conseguir. Bolão pro GRzinho na ponta. Eu nem consigo comentar muita coisa, né, manos? Porque o jogo tá bem frenético, ó. Ele forçou de novo o cruzamento na segunda trave. O jogo tá ataque e defesa. Tá lá e cá, né? Usei corrida criativa aqui no Mbappé. Botei ele pra correr na ponta. Fingi que ia usar o super chute, né? Ele marcou bem com o Matthaus. Então, o Matthaus é um zagueiro bem liso, né? Então, manos... Muitos jogos aqui no Fute Champions. Inclusive, o jogo que eu perdi... Eu perdi nos pênaltis, tá? O jogo que eu fui superior. Dois jogos dessa campanha aqui eu ganhei nos pênaltis. Sendo que um deles eu fui amassado e consegui levar pros pênaltis e ganhei, né? Então, assim, eu acho que... O jogo mais bacana de trazer. Esse aqui foi um dos mais bacanas, né? Teve muito jogo que teve kit dos adversários. Então, não deu pra trazer jogo completo. Esse aqui, a gente vai conseguir assistir ele completo, né? Comentar um pouco, né? Sobre a gameplay. E se o adversário é um bom jogador, eu consegui fazer a escadinha. O adversário roubou só na bola o segundo juiz. Achei que foi pênalti ali, hein? CR7 avançando. Marquei certinho o CR7. Marquei o Maldini correndo também. Ele conseguiu achar um bom passo pro Raspadori na ponta. Avançou pra linha de fundo. Aqui eu dei sorte. Ele fez uma boa jogada, né? E aí eu dei sorte que o meu jogador tava bem posicionado. Ó, o Wanderthiard podia ter encaixado essa daí, né? No finalzinho aqui, o adversário chegou bem. 45 minutos aqui agora. Último lance do jogo. Tentei o lançamento aqui na ponta pro Jairzinho, né? Não tem tempo pra mais nada. Ou tem. Boots 45, né? E a Tchurré voltou fechando pra marcar. E foi isso que aconteceu no primeiro tempo, né? É... Eu tô com muito mais poste e bola do que o meu adversário. Acho que finalizei mais também. Vocês podem ver meu time ali, rapaziada. Passei rápido, né? Mas eu tô usando a Wanderthi MC. Ferrar volante. E a Tchurré MC pela direita. Ó, vai tentar a jogadinha bugada de novo. Agora eu já marquei com o zagueiro. É... No ataque, Cantona centralizado. Jairzinho na direita e Mbappé na esquerda. O Mbappé na esquerda, acho que... Não é a melhor posição pra usar ele, né? Mas no meu time, vai... Acabou que... Teve que ser ele, tá, rapaziada? Ó, tem... Acabei não conseguindo dar o passe no Cantona. Boa bola em profundidade pro Cancelo. Cantona se escondeu ali. Pô, consegui driblar bem o goleiro. Tentei dar o passe pro Mbappé. Acabei... O zagueiro acabou interceptando, né? Ó, boa bola pro Cantona. Marcação do adversário é boa, rapaziada. Ele consegue se recuperar bem nos lances, né? Consegui chegar no fundo com o Mbappé. Dei o passe pra trás. Nenhum jogador do meu time conseguiu tomar a frente do... Do... Do adversário. Isso é uma coisa que eu vejo muito no Cantona. Eu acho que ele não se posiciona muito bem dentro da área. Pra esse tipo de jogada. Quando a gente chega na linha de fundo ali. Eu não acho que ele se posiciona tão bem. O bom dele é que... Não sei o que acontece, velhos. Mas ele... Resolve jogos que tão difíceis assim. Ele tá sumidão quando vê. Ele acaba brocando ali uma ou outra. Ele é inegociável, né? E a cartinha Prime, que vale mais de 2 milhões. Então eu uso ele. A boa bola no raspadori. Deu de primeira com 6x7 nele. Tirei bem o goleiro. O Andersário me salvou, né? Aqui eu já pausei. Bom, Manos. Aqui era um jogo decisivo. Eu precisava ganhar, né? Eu tô falando pra vocês do Cantona aí. Que... É... Não tá se posicionando muito bem pra essa bola. Que eu tô chegando na linha de fundo. Ele não tá se posicionando bem. Então eu acabei tirando ele, né? Acabei tirando o Cantona. Botei o Benzema. Cartinha Tote. Só que essa carta do Benzema aqui é empréstimo, tá? Empréstimo. E era o último jogo. Mas eu queria garantir o 19 barra 1. Essa partida aqui... Era importante ganhar. Pra que eu pudesse garantir o Rank 1, né? Rank 1. Não podia perder mais do que eu tinha perdido num jogo. Não. 11 barra 0, não. 7 barra... Deixa eu ver. Boa bola no Mbappé. Cheguei na linha de fundo. Ó, agora o Benzema bem posicionado pra dar o passe pra dentro. Ficaram faltando 12 jogos. Então eu tinha feito 8. Eu cheguei a fazer 7 barra 1. 7 barra 1. E aí acabei perdendo. E aí fiquei tendo que ganhar os últimos 12 jogos. 2 a 0 aqui agora, né? Meu adversário tá com talisca no time, rapaziada. Bolão pro raspador aí. Acho que tá impedido, né? Tá impedido. Opa, parou, parou. Se a Fobol correu antes, impedimento marcado. Não, boa bola no Auerã. Eu trabalho bastante a bola do lado esquerdo, como vocês podem ver. Um lado forte do meu time pra atacar. Bom desarme do Locatelli. A bola passar embaixo do pé do Auerã. Quadrado, bom giro, boa bola no Jerezinho. Tabelinha rápida. Aqui eu dei um passe no Cafu, claramente, né? O Jerezinho... Eu passei fraco demais. Boa bola no talisca aqui. Agora eu marquei meio errado, né? Olha só, dei sorte. Não é que eu marquei... Eu devia ter marcado por dentro, né? Com o Cafu. Só que eu não consegui puxar ele rápido pra dentro. O talisca já passou que nem uma bala ali, né? Agora as trocas que eu tô fazendo aqui. Colocando Capdevila. Llorente. Llorente GMC pra fechar um pouco mais, né? Capdevila na esquerda pra dar uma oxigenada. Vou também organizar a minha 5-4-1 aqui, ó. Pra dar aquela fechada na casinha. Uma formação muito boa, né? Pra segurar o resultado, né? Quando a gente precisa. 69 minutos, né? Não dá pra tomar gol agora. Senão vira um caos o jogo. Boa bola no Mataus. O adversário tenta achar espaço, né? A bola sobrou. Aí foi F, né? Eu dei sorte no lance anterior de não ter tomado gol. Mas agora eu dei azar porque desarmei a bola. Acabou voltando. 2-1. O jogo já voltou a ficar complicado de novo, né? Então voltei pra minha 4-3-2-1 pra continuar. Continuar atacando. Falta muito tempo de jogo pra se retrancar. Usando o lateral pra achar espaço. O Cafu é uma bala, rapaziada. Essa carta do Cafu Prime aqui, manos. Ele voa em campo e ele é lisinho quando chega no fundo do campo. Ver se eu vou mexer aqui de novo. Acho que eu vou ver a formação que o adversário tá, né? Ele tá na 4-2-2-2. E aí vambora. O maldino dele tá chatinho também na lateral esquerda ali. Marcando bem. Ó, mais uma vez que ele conseguiu roubar. Ó o taliscão. Aí deu nós ali. Boa cobertura do Lúcio. Ó o que eu falei do Cafu muito rápido. Tentei o passe aqui pro Llorente. Llorente chega bem na área ali do adversário. É passada longa. Tentei o chute de Trivela aqui. Saiu horrível. Errei o Time, né? Saiu horroroso o chute. Lá vem ele pro contra-ataque. Agora o adversário tá explorando os contra-ataques, né, rapaziada? 80 minutos. Ó. E aí a Churrei passou muito rápido também. Bugado demais. Olha ele a passada do homem. Toma. 3x1. Mais uma jogadinha de linha de fundo. É o que eu falei pra vocês, manos. O Benzema, ele se posiciona muito bem, né? Não sei se é porque é carta de empréstimo, velhos. Mas diferente do Cantona, que é essa bola que eu vou rolar pra dentro. O Cantona se posiciona muito mal. E o Benzema se posiciona muito bem, né? E alguns outros atacantes também. O Ronaldo, o Fenômeno, se posiciona muito bem pra essa bola. Bom, 3x1. Boa bola no Cap de Vila. Mais um passe no Llorente. Dois jogadores que acabaram de entrar. E aí o que eu falei pra vocês, ó. Do Llorente, que ele chega muito bem na área. Porque é muito rápido. Finalizei de perna esquerda com o Time, né? E aí conseguimos fazer o 4x1. Uns 83 minutos, né? Ó, boa bola. Tipo, o adversário ligou a pressão. Aqui eu fui querer ser... Fui querer inventar, né? Eu já tava impedido e eu nem sabia. Eu errei o gol mesmo. Com o Benzema, tentei chutar de Trivela, né? Era só testar de primeira. Mas é que aqui já tá meio que resolvido. O adversário ligou a pressão. Então, olha os espaços que vão abrindo aqui. Tentei fazer o player lock no Llorente. Errei. Foi parar lá no Llorente. Mas agora é só cadenciar o jogo, né? Suportar um pouquinho a pressão que o adversário ligou. Ó, o Benzema muito inteligente, cara. Veio buscar a bola no meio, né? Se livrou da marcação. Isso que ele tá com a instrução pra chegar por trás. E ele veio sozinho nesse espaço que foi gerado, né? Ó, isso posiciona muito bem, mano. Essa carta aqui é muito boa por isso, Weles. Não sei se alguém tem o Benzema Totti aí. Ou se alguém já usou. Comentem aí isso de vocês também. Se posiciona bem dentro da área. Enfim, deixem um feedback aí. Boa bola pro Jairzinho. Wander Saar. O Wander Saar é um dos grandes destaques do meu time também. Quando o jogo tá encardido, geralmente ele vai bem, né? Mas é goleiro no FIFA. Goleiro no FIFA eu sei que em algum momento... Ó, boa defesa. Em algum momento ou outro ele vai acabar falhando, né? Mas, de modo geral, assim, ele vai muito bem. Um jogador que vai muito bem. Eu... Lá no meu Insta, rapaziada, eu postei a nota dos jogadores. Um feedback, né? Ó, aqui a gente pode ver. Que aqui eu cheguei a 73 pontos de 76. Ou seja, eu... Esse aqui era o meu penúltimo jogo. Ainda tinha mais uma partida, tá? E esse último jogo, 19 barra 1, rapaziada, foi esse daqui, ó. Eu ganhei ele com minutos de jogo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês verem aqui, tá? Ó. Adversário já tinha... Aqui, ó. Adversário já tinha solicitado um pause. Vou mostrar pra vocês desde a origem da jogada. O jogo do 19 barra 1, né? Que esse aqui foi a última partida. Eu tinha que vencer. Ó, vou deixar rolar pra vocês aí. Vi errar. Bola no Cantona. Não consegui achar espaço pra frente. Trabalhei a bola nos MCs. Bola no Mbappé. Sem espaço pra avançar, né? Girei a bola mais uma vez. Não tenho espaço pra ir pra frente. Girei de novo. Agora sim achei espaço. Usei o super chute. Golaço, Yatio Rey, né? Golaço. Pancada. Aos 21 minutos e 58, o meu adversário acabou quitando, tá? Então, esse daqui foi o jogo do... Cadê aqui, ó? Foi o jogo do Rank 1. Porque o adversário acabou quitando. Eu achei que tinha salvo até o final, mas só salva 3 minutos, né? Tem a opção de salvar vídeo de 3 minutos. 15 e 30. Então, a nossa vitória foi essa. Aqui tem o lance completo. Aqui tem o lance completo, né? Vou mostrar pra vocês aí. Replay do gol, porque eu achei que foi um belo gol. Não sei se vocês usam um super chute, mas é um chute eficiente pra se usar, né? Em alguns momentos do game. Ó. Girei bem. Achei o passe no Yatio Rey. Lapada do Yatio Rey, né, rapaziada? Lapada. E aí, o adversário quitou, como eu falei pra vocês. Bom, eu já... Eu trouxe um resumo lá no meu Insta dos melhores jogadores, né? Dando nota pra cada um deles do meu time. Se vocês quiserem acompanhar lá, o link do meu Insta está aqui na descrição do vídeo. Agradeço demais, rapaziada. A todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Um pequeno resumo aí de como foi esse nosso FUT Champions chegando no Rank 1. E lá no meu Insta também tem as premiações, caso vocês queiram ver, beleza, mano? Tamo junto, então. Aquele abraço a vocês. Até o próximo vídeo. E valeu!